A CIDADE NO BRASIL 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 O Instituto Politecnico de Estrela tem um outro lado para o Instituto Politecnico de Estrela. O Instituto Nacional Timor Loura é uma empresa que não é uma empresa que trabalha. Obrigado pela pergunta. Antes, obrigado por dar-lhe a atenção para o convite para depois convidar a sociedade civil para a minha perspectiva de um mecanismo simo estudante da Universidade Nacional de Timor-Lorce. Só a minha ponto de vista do mecanismo de registração da UENTERN, a minha companhia que atingem-tingem o processo de registração da UENTERN em 5 estudantes da UENTERN sempre muito complicado. Há que esse processo de anuncio resultado, o estudante será registrado para a tua aula, sempre complicado. Há uma complicação, mas o sistema de registração da UENTERN se continuou o sistema manual. Ele continuou o sistema manual, depois de 20 anos de independência, o UENTERN em existência, 20 anos e tal, mas continuou o sistema de registração manual. Então, queramos o engarafamento da UENTERN em 5 estudantes de UENTERN, que é um número de estudantes, quase que é, mas todos os estudantes finalistas, todos os remates de ensino secundário, todos os preferências da UENTERN em 6, depois de alternativa, quando a UENTERN passam a UENTERN, que é uma forma de fazer. Então, o mecanismo de registração da UENTERN é dificulta o processo de atraso, e até a registração é um tempo. É só o tempo para que ele, para depois que ele registra, então atrasamos o processo de ensino e aprendizagem. Então, também é que nós temos que ter o sistema de registração manual, nós temos que ter o tempo, e o internet tem que ter o tempo para que nós colhemos com a digitalização e governança. E estamos no ciclo 21, nós colhemos com a digitalização para facilitar o processo, então é uma dificuldade de estudantes, para que estudantes não resistem, nós temos que sacrificar. Então, quando nós observamos, nós temos que ter o fato de estudantes, então é vítima do processo de registração e resistência para a universidade. Então, durante o observamento, nós temos que ter o problema, então é o sistema de sistema manual, então é o problema. Então, o senhor Magnífico, Isso é magnífico. Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente tem um número. A gente tem um número de formulários, a gente tem um número de formulários. A gente tem um número de estudantes finalistas no ensino secundário, no ensino técnico, no ensino nacional, a gente tem um número de exames. A gente tem um número de formulários a gente tem um número de formulários. Certo. A gente tem um número de que faço. A gente tem um número de exames. A gente tem um número de estudantes que estudaram. A gente tem um número de exames. A gente tem um número de exames, o gênero e o formulário. A gente tem um número-no prazer. Então, gente tem um número de exames para fazer isso. Tem um número de formos. E depois, a gente tem um número de exames. Ojo é sempre um número para tudo. Bom, obrigado pelo baico. Uma oportunidade pela mãe que a filha falha de GMN, se ela sabe o fulankoto que a filha do tópico não tem. E agradecemos pelo ponto de vista da sociedade civil, que é crítico, mecanismo, processo de realização de estudantes de fome. E a filha boa troia, e a filha boa troia. Estudantes eram mecanismos que foram acessos mais doente ali, e ainda mecanismos que foram admitidos com a Comissão de Acesso do Ensino Superior, e depois a filha boa registração era o ENTEL. Então, a filha boa troia é a renação. A primeira seleção do ENTEL, Comissão CAIS, Comissão Acesso do Ensino Superior, mesmo que liderada diretamente o Diretor-Geral do Ministério do Ensino Superior, o Membro do Sira, composto do Ministério do Globo, que era estatal, veteranos, educação, o ENTEL é uma só parte e o IPB é uma só parte do processo. O ENTEL é a seleção, seleciona. Estudantes eram graduados, terminam de ser na escola secundária. Nós temos também o regime especial do ENTEL, quando lá passa, o veterano ser na UAN, o veteranos, o FFDTL, a polícia e a categoria 16, a categoria, a gente vai. Então é que o Sira tem que passar todo o processo de seleção, administra os CAIS. Quando anunciou, depois, o Ministério foi admitido, foi admitido que o número 98, o ENTEL, quando o anuncio foi 4.774. Não foi admitido o ENTEL e o restante foi o IPB. Pronto, eu reconheço que a categoria TINAM Hira Cotoba, o processo de seleção se é manual da FAD nesse momento, e eu tenho um processo de digitalização que é a rua internalmente, e é proletor de assuntos de informatização, inovação e digitalização. Agora, eu tenho um serviço de faculdade para faculdade, TINAM prioritiza a faculdade de agricultura, ciência exata e filosofia, pois se alarga a faculdade de Sira Célula, porque é serviço de fome. A minha faculdade é engenharia, mas desde TINAM, a rua, o sistema de digitalização, então processo de aprendizagem, horários, professores de ensino prático, quase, e o sistema que regula. Eu me tento expandir boas práticas, mesmo que a faculdade de engenharia vai à faculdade de RUT e o ENTEL, e processo de aprendizagem, e espera que a TINAM, o ENTEL digitalize informações, tanto acadêmicas, administração, e o sistema de digitalização, que também é acesso online. Para o processo de realização, a ONU, a pontina em Cotacota, eu reconheço que há problemas, mas para 2023, 22, e no segundo semestre, a minha nota detecta a situação, e eu consigo introduz manualmente a extensão para o pagamento do banco, então consegue reduzir o engravamento da BEMAC, e isso pode ser sempre a mídia social. E, graças a Deus, em 2024, a nota é o engravamento, porque agradece-me ao serviço acadêmico do ENTEL, da BEMAC, a liderança do serviço de reitor de assuntos acadêmicos, e isso consegue ralar o mecanismo da CIDAC, e isso faz estudantes que vão registrar na Faculdade de Economia, estudantes que estão no CIDAC e no campo central, e nesse momento, eles assoram a situação onde a TINAM tem o Cotacota. Não é o mecanismo que a gente ralar. Pronto. Quando eu me lembro de Giselle, talvez melhoria de aquele tempo, para que os estudantes têm que ser proativos, têm que ter acesso para tanto computadores, como laptops, como telemóveis Android, para facilitar a registração online. Obrigada. Senhor Feliciano, eu continuo com o modelo, pois os clientes estão falando sobre o processo de aprendizagem, e continuo com o aspecto de associação. Quando eu tenho publicação, lista admitida, de uma sociedade, quando eu me lembro de Giselle, quando eu me lembro de Giselle, eu me lembro de Giselle, eu me lembro de Giselle, a sociedade, ou, para o deputamento, eu me lembro de Giselle, pelo medo de Giselle, que eu me lembro de Giselle, que eu tenho um pouco de valor. Eu te entendo que o trato é do mundo em Deus, porque eu me lembro de Giselle. Mas eu te entendo de Giselle, que eu te entendo do mundo, sempre, às vezes, as sociedades que o que acontece é que o estudante é que a gente coloca o perfil de preferência e o perfil de valor é que a gente tem que fazer o exame. Então, a gente acompanha, ou a gente não tem problema a gente tem que fazer isso. Então, o caso dele é quase pequeno, ele sempre tem. O estudante dele é que ele é ensino secundário, ele é que ele tem mais no departamento dele, depois ele tem a carregar linear para depois a universidade não é linear, mas no fim, a lista quando publica, não é muito falha a faculdade não é, o departamento não é, que não é a espera. Depois de quando não acontece o bebê, estamos aqui, e a alunos, o valor é bom, mas depois o curso consegue. Então, estamos buscando o atendimento, mas o caso sempre acontece, e a lista, a publicação eu entendo. Então, depois de isso, estamos notando que a faculdade, o departamento não tem, no fim é a competição, e a competição que é rigorosa, é o departamento, por exemplo, a faculdade de medicina, não é o valor de Bogotá, então, estamos aqui lhe lhe terbaixo, entre, será o quê? O qual é o pessoal? A academia o qual é a universidade? Então, vocês precisam overlapar a forma. Então, estamos aqui, a gente vai apoio uma conta de informação como ele, para o público, quem não é, compartilhar ela. Então, o caso não é, é uma coisa que faz a cor. Agora, se você quiser, é a linha. A linha é a linha, porque nós temos que fazer isso. O governo introduzir programas da escola de ensino técnico e vocacional. O ensino técnico e vocacional, o Departamento do Balu, o ensino secundário técnico e vocacional, quase a Universidade Nacional de Timor-Leste, não existe. Por exemplo, o Departamento Agraria ou o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB. Então, quando nós arrumamos o valor, o Departamento do Departamento do Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB. Então, como o valor do CERNB, parece que a Comissão é recolha o colo que falha do Departamento do CERNB. é que nós preferemos antes, ter minha preferência, mas também o Departamento do CERNB. Então, é o ponto de observação, o Departamento do CERNB durante o CERNB. E aí, o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB, acompanhamos o Departamento do CERNB. Por exemplo, o Departamento do CERNB é 50, o Departamento do CERNB é 48. 48 é livre e 50 é livre. se colocou com o Departamento do CERNB, o Departamento do CERNB, e é a competição dos CERNB, o CERNB está no 1 rendimento do CERNB valor. Agora enfaç divergência, isso é o Departamento do CERNB de Cit représentering. Então, cagneteiro de CERNB qualify por мнermos a Trying imaginão. Isso é muito importante. Isso é magnífico. A gente tem um modelo de reloque para os estudantes. A gente tem certeza que a parte da Comissão tem preocupação com a sociedade. A gente tem uma lamentação. A gente tem uma novidade. A gente tem um direito de ativar a gente. A gente tem uma justiça. A gente tem um valor que a gente tem. A gente tem uma sensação da universidade. A gente tem um tipo de ilíper. A gente tem uma frustração. A gente tem um grandecimento que escolhe. A gente tem um grande conceito. A gente tem um como é que? A gente tem um grandinho. A gente tem um tipo de trabalho que escolheram a gente. A gente tem um pouco de ideia. A gente tem um tipo de trabalho. E olha o mundo que é bom como as pessoas. É assim que o trabalho do trabalho. o caísmo que ela mais explica, mais detalhes quando vai no processo. E a informação alguma? Pronto. Normalmente há uma explicação do seu irmão Cipriano. Sim, Feliciano. Feliciano, desculpa. Feliciano, não é. Porque é curso básico que não é a demanda. Por exemplo, dentro da medicina geral. E a pessoa vai sair médico e vê que o requisito é o valor mesmo que as teves. Então, limita. Se a pessoa vai ter escolha, talvez a pessoa vai passar. Porque a gente tem a demanda de um ácido. Por exemplo, as ciências sociais normalmente são valores 666. A pessoa vai ter escolha. Mas a medicina geral tem 888. A pessoa vai ter escolha. Não é razão ainda. E depois, talvez, estudando a pessoa não é a escolha. Porque se ela sabe, seria a escolha toda. Primeiro a escolha, segundo a terceira. Então, a terceira, talvez, não há um segredo. Porque o mundo vai lá. Não há um segredo, mas tudo passa. Então, a situação acontece. É pronto. A necessidade. A necessidade significa que você tem parte das universidades ou comissões. Mas você é fraco. E é a maneira que você tem que informar. Ou a necessidade de socialização. Quando a informação liga ao processo. Isso será uma necessidade. Não há uma necessidade. Não há uma necessidade. Não há uma necessidade. Mas também há disponibilidade de cursos. Não há uma necessidade. Porque a universidade pública tem uma limitação. Há 43 cursos. Talvez, se ele for fora, não há. Ou o curso será ele. Então, se ele for fora, existe. Que é o curso. Mas existe. Que é o curso. Não vai ser a minha carga. Ok. Que tira, senhor Feliciano. Nós temos razão. Menos informação. Socialização. Quando o processo admitido. Da Universidade Nacional de Timor. Lourosan. Para estudante finalista. Se ele tem uma noção geral. Quando a universidade nacional de Timor. Então, nós temos a lista de pontos. Se ele é a causa principal. Então, nós podemos considerar. Nós temos a lista de informação. Então, isso será. Também a universidade. Depois, para estudar medicina. Então, a colega Biden. Nós temos a estudar. Mas, depois, nós temos a estudar. Então, nós temos a estudar. Então, nós temos a estudar. Depois, nós temos a estudar. Então, nós temos. Então, estamos as estudados. A semanas. Eu temos as estudar. A partir do departamento, o gerente. Também. Eu temos a estudar. Agora, nós sabemos que a estudado. Vamos ao finalizar. Agora, nós temos a estudar. Agora, nós temos a estudar. E a estudar. Então, está sempre a contesta para o dia. Então, o problema de nós, tem menos informações que a gente tem que ser ali, não é geralmente como estudante finalista em Universidade Nacional Timor-Lorosa. Então, o dia é muito bom para o ensino secundário, o dia que a gente tem que ser ali, é uma cultura, tem que ter um problema. Mas não se preocupa com isso, mas não se preocupa com os mecanismos, estudantes. Mas a gente tem que continuar com continuidade, e a gente se preocupa com isso. Quando não era a Universidade Nacional de Timor-Loro, eles estavam em um etapa primeiro, não se desculpem. Agora se desculpa para os faculdades, os departamentos, não terá o pagamento do banco. O problema primeiro foi eles. O problema segundo foi a sua ruta. Hoje em dia, a gente vai ter uma linha na área do processo de pagamento, depois a gente vai registrar cada faculdade, departamentos, demoram tempo, não são selos. Então, a gente vai ter uma burocracia no momento. Senhor Feliciano, a gente vai ter um mecanismo que se admitiu, e a gente vai ter uma etapa de agroambiente, não vai ter uma clave. A gente vai ter um mecanismo que o tempo de registro são prolongadas, então a gente vai conseguir uma lista de faculdade ou departamento. Senhor Feliciano, a gente vai ter um problema, a gente vai ter um problema, porque o senhor Feliciano tá parte. Então, a gente tem que ter a responsabilidade e capacidade da universidade para a gestão, para a gente assegurar o processo de registração da universidade. Então, a gente tem que ter a responsabilidade para a gestão, para a gestão, para a gestão. Então, a gente tem que ter a responsabilidade para a gestão e para a gestão, para a gestão, para a gestão, para a gestão e para a gestão. Então, a gente tem que ter a responsabilidade para a gestão e para a gestão, para a gestão, para a gestão e para a gestão, para a gestão e para a gestão. e também nos sociais acompanham da Universidade Nacional de Morro. Eu falo aí que eu noto que o que está fazendo, na hora de fazer, em fevereiro, na março, a gente vai ter o começo. A gente vai ter o processo de orientação, mas o que não vai ter o processo de orientação? Isso implica o processo de aprendizagem ao tempo. Então, a Universidade privada, nós vamos fazer orientação, nós vamos fazer o processo de realização Realiza em sua aprendizagem, mas Universidade Nasional Timor-Lorsal Se continuou o proseso Então, isso é só que O ensa, então, pode acelerar o proseso O mecanismo, pode transformar Transição, o manual Digital, pode assegurar Onde está, pode acelerar Puntual, para o mundo Estudiantes podem aprender Completo durante o proses semestral E pronto, isso é só o magnífico retorno Mas o manual, para o digital Faculdade de Engenharia É o sistema digital Faculdade de Serselo, Maxidao Então, isso é só o magnífico retorno E pontos, para o senhor Feliciano Mas o vizinho telespectador Vamos lá, depois de anuncio, para o senhor E a menudo, vamos lá, vamos lá E a menudo, vamos lá E a menudo, vamos lá Então continuamos a fazer isso, e a gente tem que ver se a qual é a sua qual, mas também tem que fazer questões para a sociedade, como se fosse manual, se fosse digital. Exemplos de faculdade de engenharia, que são os formados digitales, que é o modelo onde está a faculdade. Eu acho que a gente não considera o modelo digital, a digitalização é muito interessante, mas a gente considera isso mesmo que a faculdade de engenharia, por exemplo. Eu acho que a gente tem a uniformização dos Unidos, a faculdade de engenharia, parte de cidadãos e nacionais, e isso aí também explica-lhe a questão manual, que eu acho que agora a moça é um processo de aprendizagem, não é mesmo cliente, é mesmo atividade, é mesmo calendário, não é mesmo. Tá bom. Bom, o Vrinha de Barak, a pergunta, eu quero receber uma pergunta interessante, quando há a implementação do sistema digitalização e a Uintel. Tornou-se em Rahu, tanto a faculdade de engenharia, a faculdade de cirurgia, e em 2012, quando eu reitou a professora Aurelina Tempo, então, Rahu, o sistema CIRA, que tinha funcionários de Balu, com a formação da Universidade Christian Satiwachana e a Salatia, a Indonésia, e mais conseguem usar o sistema implementado para a faculdade, só que lá de um lado, porque ainda tem que depender para a universidade estrangeira, então, a tecnicia tem mais para ajuda, e mais, e também tem a IT, também tem uma formação, e a formação acadêmica também é forte, então, a sala é a escola graduada, secundária, então, lá é conhecimento do dia, que é quando vai ao sistema digitalização. Então, a faculdade de engenharia desenvolverá-se nesse sistema, que é diferente de todo o sistema de engenharia, que é o sistema de engenharia, e aí, quando eu assumi o cargo de engenharia, e aí, quando eu assumi o engenharia, a faculdade, tem uma maneira de operacionalizar, ser minha processos de aprendizagem, fora que tem, tem, quando o estudante se registra, se levelte, posso usar o seu atalor e o seu horário marcado, sem a que o seu registro, ou posso usar o seu atalor, quer dizer, se não é programado, incluindo, se não é notas, se não é trabalho, se não é assignment, se não é digitalmente, para ser minha professora, e também é que a AME decide até usar recursos da AME, mas nesse momento, a faculdade de engenharia, para também, ela é alarga, porque é uma da AME que cria o sistema de engenharia, para ser professores de engenharia, então, então, está lá dependente, não é? E se eu não usarei o ente, não é? IPB, nós utilizamos esse serviço, e nesse momento, o Ministério do Ensino Superior, nós utilizamos esse serviço, então, cria a base de dados, e o Ministério do Ensino Superior toma, quer? Ok. Então, a AME, colheu isso para ser, para ela, extender a prática, não é? E a AME, colheu isso para ser, quando a faculdade de engenharia, e a AME crie a pro-reitoria para assuntos de informatização ou digitalização, não é? E nesse momento, nós utilizamos o serviço, foi uma coisa que, foi uma que indicou que a Cidade Autor tinha ainda, e a Júlia foi uma coisa, e nesse momento, nós começamos a fazer um serviço, fazeadamente, não é? Mas senhor, senhor Magnifique, quando a gente vai ter um serviço, acho que as pessoas possam considerando se a plateforma? Não, não, não WA. A gente pode ter um serviço, você pode ter um serviço que Senegal? Sim. Então, você pode ter um serviço quando a gente vai ter um serviço para a digitalização? Bom, quando a gente introduz uma iniciativa formal, normalmente é fácil, tanto é o ENTEL RACIMOS e a gente tem a sua resistência barra porque a gente tem uma prática anterior, esse manual, se ela pode mudar. Então, a parte dessa mentalidade é que a gente impede a iniciativa de acelerar a gente avançar. Mas graças a Deus, a gente consegue convencer a Faculdade de São Paulo para ter um processo de digitalização de informação acadêmica. Então, a gente espera que a gente vai ter um espaço aqui? Sim, sim, sim. A gente espera que até que até 2026 a Faculdade de São Paulo possa ter um sistema de informação digitalizador. Sim, sim. Então, já está a Brasil em que vocês possarem ter um espaço aqui no momento em que nós vamos criar um espaço aqui. E nós vamos ter um espaço aqui no momento em que o domínio vai nos atingirar o nosso programa. Nós vamos ter um balanço do Zen Reus com a mercado e os precios com a Disfecção. Nós vamos ter um trabalho com a de maneira completa de outro projeto, a Faculdade. Nós vamos ter um trabalho com as pessoas queram. Nós vamos ter um trabalho com o senhor Magnífico e o senhor Felicianos da Sociedade Civil. Nós vamos ter um trabalho com as pessoas que estão aqui no momento em que nós vamos ter uma garagem. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Mas a Universidade Nacional de Timor-Lores é uma universidade estatal, universidade pública. Então a expectação pública é boa. A expectação do povo, a expectação é que a gente não vai ter. Se a gente se preocupa com o reitor, tem que apresentar a razão, é a razão, mas sim, é a razão. Quando a gente discutir com a razão, a gente tem que ter atendimento para a gente. A gente tem que ter atendimento de direitos humanos, a gente tem que considerar a educação de direitos humanos. Então a gente tem que esperar muito, agora, a gente tem que esperar a gente, a gente tem que fazer exercício com a casa. A gente tem que ir em acadêmicos e intelectuales. Além de desafio que a gente tem, universidade é recurso. Universidade é recurso, como professores, professor, mestrado, intelectuales para a universidade. Então a gente aproveita desafio, materializa desafio, a gente tem um plano de atendimento para a gente atendimento para o público espera. Eficiente, eficaz. Para a gente ter atendimento, a gente tem que ter atendimento, a gente tem que ter atendimento, a gente tem que ter atendimento, a gente ter atendimento para a gente competir no mercado. Pronto. É isso que A gente tem que ter atendimento. É isso que a gente tem que fazer um grupo compétendente. Eu acho que é o centro excelencia. Santoculus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 A estudante vai estar no uso de U&L, no uso de U&L, no uso de U&L. Então, agora sim. Agora olha o processo. Há uma consulta para o docento, mas o que eu vou fazer. Então, se não tiver reúne um sistema de crédito, temos um padrão. O UNTEL é um sistema de gestão, como os materiais, ou os materiais, e os materiais de votos. Isso é um impacto para o nosso trabalho. Quando os professores do UNTEL se tornou a orientação, o processo de orientação dos estudantes, quando os professores do UNTEL se tornou a escola, e o momento que o professor orienta o estudante, e o que é o renover para ser estudante para o docente ser o que continua. Então, o estudante é um docento, e o docente já tem uma informação de certeza que o docente não se continua o Oriente. Então, é uma oportunidade para a escola, estudar. Então, não é dificuldade para o estudante. Então, o professor, o docente, o docente já teve a DRNoDH. Ele션 sem ser la delas do Dr.えっ 5, e o mestrado na Gratul, se a escola pode continuar o Oriente. Então, o Dr. eles não nos contribui, mas é o fato de contribuir com a estudante. Não é algo, mas estudantes têm capacidade de rosto. Então, o professor está preparada, estudando. O ensino aprendizagem é uma maneira de lher. Seja uma forma de lhe papel. Quando a gente prepara, esforço, isso fácil. Quando a gente prepara, a gente prepara, mas, o senhor, a gente, o amigo daquela área, o professor de Departamento, ou seja, se envolve a escola mas também a capacidade de assumir o processo, o sistema que é a nossa direção. A gente quer falar sobre o senhor, mas, a gente tem que saber de que a Universidade Nacional Timor tem uma sociedade que elas estão sendo grupos gira, grupos Lhane, Grupo Caicoli e depois o Grupo Central. Não é importante ter esse clube, não é modelo, processo de aprendizagem, não é problema, não é problema. Por exemplo, o transporte, não é uma facilidade, mas se você para, você tem acesso, não é uma docução central, serviço de administração, e Caicoli, não é uma inundação, o que a gente sempre implica o processo de trabalho central, e a gente sempre tem acesso a administração, e a gente sempre tem acesso a prima dona, o que a gente acompanha, e a gente sempre tem acesso a cada vez. A gente sempre tem acesso a cada vez, a Caicoli, a Caicoli, a La Hane, a Central, e o Moloca, o senhor Magnifico Reitor, que é o que a gente tem resposta. Então, a gente tem atenção para a Universidade Nacional Timor-Rosa, o modelo de aprendizagem, que é o que a gente tem localização, o ambiente que a gente tem. O que a gente tem acesso a gente? Sim, sim. A gente tem acesso a ffonso aprendizagem, a faculdade de agricultura, a gente tem aqui, tem a sets de heat negative, a gente tem héras e Timor-Rosa, a gente tem a terich, a spa bodies que vive perto do local novo, a faculdade em depth, aqui é campus central, Então, isso é um fator que contribuiu para os estudantes. A gente vai fazer o transporte. Agora, o transporte continua a facilitar os estudantes para a faculdade de engenharia. Então, os estudantes estão em casa. Então, isso é um fator que contribuiu para o processo de finalização e estudante do meu estudo. Então, a gente vai fazer isso. Depois, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Então, isso é um problema para desanima que a gente está contenta para a escola e o campus. A gente vai sentir confortável. A gente vai sentir um dia para atender. E é muito importante ao nosso país. E se está falando isso, não é? Nós temos um problema. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, a gente concluiu os problemas de trabalho e a sociedade civil ilustrando o processo de aprendizagem. Hoje, a gente tem a duração do estudo, o processo de burocracia, e a questão de que a professora continua o estudo, o trabalho ocupa a pasta de selos, não facilita a questão de que a gente expressa livremente. Então, a gente tem que concluir o processo de aprendizagem, mas a gente tem que pensar em que a novidades modernizam o que a gente sabe. Bom, a gente tem que concluir o processo de aprendizagem, mas a realidade é a que a gente enfrenta, a limitação do número de professores, mas sem impedimento para a estudante concluir o curso. E na vez eu lua, a gente tem que ser a propina de 30 dólares. Então, a gente vai me adorar a 100 dólares, talvez 60 dólares, então vai ter a escola. Talvez vão precisar de privada de selo caro. Então, em amor, a gente tem que ser a casa para terminar, não é? Se a gente sai mais fatores da rota, não é? mas temos que reconhecer que é o impedimento para os professores porque a ONU vai continuar o estudo pronto, saímos o impedimento mas normalmente quando a universidade sempre busca substituição quando o docente vai à escola o recrutamento para o docente permanente talvez difícil porque ele tem esse processo na argotina mas normalmente a minha aula é a contratação para o docente contratado a experiência do docente é a mesma por razão de que continua a ser na escola ou de que também saia de educa, saia embaixador, saia ministro ou saia deputado normalmente a minha aula é o replacement docentes de bala, parte de tempo que tem convidados ou docentes contratados normalmente para também substituir a experiência de lacunas da mesma que há quando a gente troca orientadores sempre há problemas porque docentes têm uma maneira de orientação lá nessa, mas ela sai o impedimento porque a situação é difícil mas a universidade tenta o máximo é que busca o replacement para que ela assegura a continuação do processo de orientação para o estudante de serem ou seja, sempre discutia o sofrimento agora nós sempre discutiu com os dirigentes ou os decanos pois é isso não é que ele, suponha que não é que ele seja ouro de corrigor do campus, não é porque é isso? mas à frente, não é claro que vou consultar e alguns orientadores difíceis da mesma hora é um obstáculo ou exigência que toda a gente tem, ou se tornamos preparados, então é sempre o trabalho que está para aqui, mas o estudante sente confortável a atuação dos docentes. É parte, né? Partiremos, os estudantes serão preparados, prontos para ativerem mais consultas no andamento do processo do estudo, incluindo questões de imunografia. É interessante ter que estar ali no andamento, que continua a ter essa área, mas faz tempo que esse açúcar vai estar em uma área muito grande e em qualquer espaço, também é vivo em Itanê, e com isso, eu agradeço a minha disponibilidade, agradeço a gratidão de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.